No meio de tanta reclamação do lixo, da saúde, falta de vagas no hospital, demora de atendimento, não só das UPAs, dos UBSs, mas também dos convênios particulares, que por experiência própria, minha neta ficou sete horas para ser atendida, num convênio muito caro, por sinal, com febre, queimando de febre, teve que voltar para casa depois de três horas, voltou sem atendimento, voltou no período da tarde, ficou mais três horas e meia. Então, assim, não é só o SUS, não é só o prefeito Edinho Araújo, que está com problema não. O hospital, eu acho que a saúde em geral está com problema. Mas hoje eu vim aqui, além de tudo isso, falar um pouquinho da causa animal. Falta recurso, talvez falta boa vontade, porque a demanda está muito grande, o abandono está muito grande e a cobrança da população, não só da população dos munícipes, mas também da polícia militar, dos delegados, chega no meu gabinete todo dia, por telefone, falando são animais bravios, o que a gente faz com os animais bravios na rua? Não tem para onde levar. O que a gente faz com o gato com esporotricose? Não tem para onde levar. O que a gente faz com os animais atropelados? Fim de semana. Não tem veterinário 24 horas para laudar maus tratos. No caso de carroças, no caso de cavalo doente. Então, assim, está um caos. Eu venho conversando muito com o doutor Aldenis, que é o chefe da pasta, porque é a diretoria do bem-estar animal, que tem o nosso diretor, que é o Sarioli, que, por sinal, é competentíssimo. Mas, sem recurso, ninguém consegue fazer nada. Eles fazem até mais do que eles conseguiriam fazer com a verba que tem ali. O doutor Aldenis, por sinal, é da saúde, saúde humana, porque ainda não temos a saúde única. Só se fala em saúde única, mas, quando saúde única, joga os animais para o lado. Não estou falando do doutor Aldenis, estou falando isso a nível federal, estadual, tudo. Mas a gente precisa crescer. O município precisa investir mais, porque, quando a gente fala em animais, quando a gente fala em castração, quando a gente fala em atendimento, nós estamos falando em saúde humana, em saúde pública, porque afeta desde o psicológico até... Realmente, doenças que são transmitidas do animal para o ser humano. E está um caos. Se não tiver recurso para colocar nessa pasta, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu estou com dó dos funcionários do DIBEA, porque fazem mais. Gente, eles fazem mesmo, eles trabalham muito, mas não tem estrutura física, nem de funcionário, nem de nada. Precisa ser avaliado isso, precisa ser colocado no papel e realmente investir mais nesse setor. Era isso que eu tinha para hoje. E eu peço, encarecidamente, que o nosso Executivo pense com carinho nessa situação. Obrigado.